Você tá lá todo feliz que conseguiu uma master promoção de um livro por 10 reais E daí quando o livro chega é aquela decepção As livrarias online tem o péssimo hábito de colocar em letras minúsculas Que a gente mal consegue enxergar lá no fim da página da descrição do livro Que o livro é edição econômica Mas não é motivo para pânico Hoje eu vou explicar para vocês as principais diferenças Entre o livro edição econômica, o livro edição normal, o livro edição pocket Eu sou muito fofa mesmo O livro edição econômica tem esse nome porque teoricamente é pra custar mais barato Porque é feito com uma gramatura do papel inferior Pra tornar ele mais fino e econômico Só que não é isso que acontece Você ainda tem que vender um rim pra comprar um livro mesmo sendo edição econômica É impossível economizar com alguma coisa nesse país A folha é mais fina e é mais branca Então você vai enxergar o outro lado do papel sim Vai ser um spoiler a céu aberto sim E eles não estão nem aí Aqui dá pra ver o lado A capa não tem verniz aplicado como as edições normais tem E também é feita com um papel muito inferior Aqui dá pra ver bem o verniz aplicado da edição normal E aqui dá pra ver que a edição econômica não tem isso A edição econômica é molenga E a edição normal não A edição normal é bem firme Não se preocupe, o texto não é reduzido Você vai gastar o mesmo que você ia gastar por um livro normal Vai gastar por um livro que não é tão bom quanto o normal Mas o seu texto vai ser integral Você não vai deixar de ler nenhuma parte da história Não se preocupe quanto a isso O livro edição pocket teoricamente é pra caber no seu bolso Mas eu não sei no bolso de quem que cabe esse on the road Mas tudo bem Eu nunca vi um livro pocket que tivesse orelhas E a LPM pocket é a editora que mais faz esse tipo de livro no Brasil Mas eles fazem também livros normais Como o original de on the road A capa também não tem verniz aplicado Mas ela é feita com um material idêntico ao da capa original Ele tem a mesma espessura de papel e tudo mais Mas a folha dentro é inferior à normal Mas ela é superior à econômica Então eu diria que é o meio termo entre edição econômica e edição normal Não se preocupe porque o texto também é integral na edição pocket Ele só tem as margens reduzidas E a fonte também é reduzida Por isso que ele é tão pequenininho assim Essas são basicamente as diferenças entre o livro edição econômica, edição normal e edição pocket Se você tem alguma dúvida com relação a isso que eu não tenho respondido É só comentar aqui embaixo que eu vou adorar responder E não se esqueça de se inscrever aí no canal Dar um like se você gostou E de compartilhar com seus amigos Fui!